Tem gente que é fiel, faz festa pra casar e tem gente que comemora, por exemplo, o divórcio. Foi assim que uma moradora de São Sebastião reagiu ao assinar no cartório o fim definitivo do casamento. Eu mereço ser feliz! Eu mereço ser feliz! Vamos, amiga! Hoje eu vou comemorar a liberdade! Hoje eu assinei o meu pedido de divórcio, estou muito feliz, então tem um motivo pra comemorar. Não é liberdade, é questão de amor próprio. Vamos comemorar, amiga? Galá, tem um pouco pra gente brindar esse momento importante e feliz. Isso! Viva a liberdade! Ninguém casa pra separar. Quando você casa, você tá cheia de sonhos, Você tá casando porque você ama aquela pessoa e porque você quer passar o resto da sua vida com ela. Mas, infelizmente, no meu caso não foi assim. Foram quase 11 anos onde eu vivi um relacionamento a qual eu era totalmente dependente emocional, né? Do meu ex-marido. E, assim, graças a Deus eu consegui colocar um ponto final, porque Hoje ainda há uma grande dificuldade pras mulheres Sair de um relacionamento assim, a qual ela se sente totalmente dependente, né? Eu não comemorei o fim do casamento, eu comemorei o fim da minha dependência emocional. E mulheres, seja forte, seja vitoriosas e, o mais importante, se amem. Beijo! 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 Beijo!